Tudo começou quando um usuário no Twitter escreveu Vi um vídeo do Metaforano num podcast e ele fala pro cara assim Vou perguntar a sua idade e você mente pra mim Aí o cara mente e ele diz Opa, olha aí seu músculo X da boca Tá dizendo que você mentiu Ele pediu pros caras mentir pra falar que percebeu que eles estavam mentindo O tweet pegou mais de 62 mil likes e viralizou nas redes sociais Incentivando outros usuários a colocarem o conhecimento de Vitor Santos em xeque O canal da Bibi no Youtube já falou que o que ele faz não tem absolutamente nenhum respaldo científico E é igual essas terapias holísticas, lei da atração e blá 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 Pois bem, no vídeo de hoje veremos tudo que foi falado por ele e o que saiu em sua defesa Opa gente, Daniel Versosi diretamente do New York 30 com nova notícia no ar Esse tweet causou um alvoroço e pra quem achava que o Vitor Santos não tinha críticos e pessoas questionando seus conhecimentos Se enganou Nós temos um trecho do Vitor Santos no Flow Podcast Não sabemos se foi exatamente esse trecho que o usuário citou em seu tweet Mas as coisas se encaixaram direitinho Antes de mostrarmos, é válido destacar esse comentário ainda sobre esse vídeo Mente o seu nome aí rapidão Ah lá, mentiu Vamos dar uma olhada nesse trecho, pode rodar Qual teu nome? Igor Qual teu nome? Bruno Fala teu nome sem falar teu nome Seu nome sem falar seu nome verdadeiro João Ó, você teve uma demora um pouco na resposta Você teve uma expressão facial tentando compreender a situação Você fez uma micro negação de cabeça quando você falou João e você esticou mais o nome João Caralho, foi mesmo, eu mandei aqui É, fala a tua idade sem falar a tua idade verdadeira Eu tenho 26 anos Fez uma micro expressão de medo, um shrug no ombro esquerdo 26 anos, não falou 26, prolongou ainda mais a pronúncia Sendo que ele tava sendo bem pontual Bruno Fica lá Quando você gera uma informação estressante Caralho, difícil, né cara? Quando você gera uma informação estressante Por menor que seja Se o cara sai da linha de conforto dele Ele vai apresentar um sinal ou outro Que vai mostrar pra gente que não é bem por aí Então se o cara já repetiu várias vezes aquela história Prará, prará, prará Dificilmente ele vai demonstrar o sinal porque ele já repetiu várias vezes Por mais que seja falsa Um usuário comentou Você teve uma demora na resposta KKKKK Óbvio, né caralho? O cérebro demora pra entender um comando merda desse Fala seu nome se fala seu nome Que? Outro usuário escreveu Ha, 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 ha Meu Deus Os caras caem nesse papinho Qualquer comportamento humano só pode ser avaliado estudando sua contingência Contexto e outras variáveis Também não existe reação universal pra mentira Isso é só pra enganar trouxa Sou psicólogo especialista nisso Pra finalizar essa parte Um outro escreveu Será que os fãs de Metaforando Devem achar que eu estou mentindo Porque eu levei segundos pra processar a informação E formar uma frase de resposta? Em uma outra resposta O usuário lembrou de um outro trecho de podcast Onde o Victor fala sobre o dia Em que falou o nome de seu cachorro Para um entregador de pizza Vamos dar uma olhada E na sequência Veremos o que foi falado sobre isso Chegou um dia Um entregador muito bacana Aquela muita gente boa Comecei a trocar ideia com o cara no portão Meu, seu cachorro é muito lindo Eu falei É, vem aqui Falei o nome do cachorro Tá na hora Eu Que cagada O que é, Victor? Porque o cara vai vir amanhã Se o cara for me assaltar Ele vai falar Ah, fulaninho Vai falar o nome do cachorro O cachorro vai responder Fiquei pro meu irmão na hora Falei Vindo A gente tem uma quest pra fazer, cara Bom Mas mano, aconteceu o que? Eu falei Não, eu falei O nome do cachorro Ele falou Quando você falou Eu falei O nome do cachorro Porra Vacilo A gente saiu de casa Comprei dois panetones Era época de Natal, inclusive Chegamos na pizzaria Aí conversando ali com o dono da pizzaria Cara, fui muito bem atendido Por um de seus funcionários hoje Queria lhe presentear O funcionário era assim Dei as inscrições Cara, ele tá aqui Porque eu trouxe um panetone pra ele Se eu puder só entregar pra ele esse panetone Eu vou até fazer um bilhete pra ele Como que é o nome dele? Ah, o dono é fulano Fulano de? Fulano de tal Com o nome completo Eu sei muita informação Pesquisei Aí eu falei Bom, sei onde mora Sei nome completo Sei mais dados da família Sei onde trabalha Se acontecer alguma coisa Sei onde pesquisar Sobre esse vídeo É possível encontrar comentários como esse Man, eu fiquei muito em choque Depois que eu vi esse vídeo KKKKK Cara maluco do caralho Se eu fosse o entregador Processava ele Sei lá Mó medo O jornalista João Filho Conhecido como Jornalismo Vando E de relevância considerada No Twitter Foi mais duro Em sua crítica Ao comentar esse segundo vídeo O youtuber que engana os outros Fazendo leitura de linguagem corporal Enxergou um potencial Assaltante no entregador de pizza Simplesmente porque ele perguntou O nome do cachorro Esse tweet Gerou respostas como essas Gente desonesta Usar as ciências da mente Para fazer suposições Espetaculosas Na cabeça deformada Desse lixo Trabalhador pobre É igual a bandido Então desconfie E persiga qualquer Trabalhador Pobre Que for ao portão Da sua casa Porque certamente Ele vai voltar Para te assaltar E se o trabalhador Pobre Perguntar o nome Do seu cachorro Aí fudeu Muita disfunção Cognitiva Num corte só Uma mistura de preconceito Com o entregador E uma nova modalidade De perseguição Stalking Preventivo O canal Física e afins Apresentado pela Gabriela Bailas Já tinha feito um vídeo Falando sobre as Microexpressões faciais No vídeo Intitulado como Microexpressões faciais E Paul Ekman Ciência fraca E obsoleta Ela mostrou Diversas provas Que as Microexpressões faciais Não comprovam Absolutamente Nada O vídeo completo Tem aproximadamente 27 minutos Porém Pegamos a conclusão Final Que já dá Para você Ter uma noção Da conclusão Que ela chegou Reparem Com atenção Em tudo Que ela diz Para finalizar Tem um estudo Muito recente Que treinou Foi treinar grupos Para avaliar Mentirosos Ou para ver Se eles identificavam Ali se aquela pessoa Estava mentindo Ou não Então eles pegaram Três grupos O grupo de controle Um grupo Que foi treinado Através do método De Paul Ekman E um grupo Que não foi treinado E aí O que eles fizeram? Eles colocaram Vídeos Cinco vídeos Para essas pessoas Assistirem E aí eles tinham Que dizer Se estavam mentindo Se as pessoas Do vídeo Estavam mentindo Ou não E aí Qual foi o resultado? Que o grupo Treinado pelo método De Paul Ekman Não acertou mais Que o grupo Que não foi treinado Na verdade Eles descobriram Nesse estudo Que o método De Paul Ekman Faz as pessoas Assumirem Que as outras Estão mentindo Com mais facilidade Então eles deixam As pessoas Mais confiantes Para dizer Que a outra pessoa Está mentindo E não Para acertar Se a outra pessoa Está mentindo Ou não Blá 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 Lágrimas de cocodrilo Então Resumindo o estudo O grupo de Paul Ekman Não teve o melhor Desempenho Que o grupo de controle E o grupo Que recebeu Um treinamento falso Então repetindo Eram três grupos O de controle Treinamento falso E o treinamento de Paul Ekman Treinamento de Paul Ekman Mua 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 Conclusão do estudo O site do Paul Ekman Afirma Que o treinamento deles Permite que você Seja mais capaz De detectar mentiras E que foi cientificamente Comprovado E testado em campo Os pesquisadores Dizem o seguinte Não temos conhecimento Desta prova científica Para a eficácia Da detecção de mentiras Portanto Nosso objetivo Foi testar essa ligação E os resultados Foram de que Não existe Comprovação De que o método De Paul Ekman Ajuda nessa Detecção de mentiras Recapitulando O método Do Paul Ekman Não é eficaz Para detectar Se alguém está mentindo Ou não Apenas para deixar Uma pessoa confiante Em dizer que a outra Está mentindo Segundo ponto As microexpressões faciais Não são universais Então elas não são Aplicadas em todo mundo Não são uma ciência Uma ciência obsoleta E aí o terceiro ponto Que eu quero trazer Para esse vídeo São os inúmeros perfis De pessoas que dizem Vou detectar A versão daquela outra pessoa Vou entender O que aquela outra pessoa Está dizendo Fulaminha pra mim Fulaminha Fulaminha Está amando Meu creminho E aí aquelas legiões De pessoas Analisa 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 E aí o que eu tenho A dizer sobre isso Problemático E perigoso Por que? A pessoa vai falar assim Não, mas Eu não estou dizendo Que a minha versão É a verdade Ok? Você não está dizendo Que a sua versão É a verdade Mas você está induzindo Um público Grandíssimo A acreditar Que o que você está usando É uma ciência E as pessoas Elas acabam Interpretando A tua fala Aí tu vai dizer Não, mas no começo No meu vídeo No meu post No meu podcast No meu filme Eu falei que aquilo Não era uma verdade E aí eu trago pra vocês Uma coisa muito interessante Existe um livro Horroroso Que promete Cura pro autismo Vamos botar entre aspas Aqui E é um dos livros Que todas as pessoas Que são ativistas Da causa do autismo Estão tentando remover Ele de livrarias E tal É péssimo O livro é péssimo No começo do livro Eles fazem um disclaimer Que diz o seguinte O livro Nananananana Eu não vou dar o nome Do livro aqui Mas ele diz que ele Que ele cura Então tá O livro tal Não deve ser entendido Como aconselhamento médico Este livro Destina-se apenas A fins informativos E educacionais Por favor Consulte o médico Por razões óbvias As autores E os coautores E o editor Não assumem Responsabilidade médica Ou legal Tá Você é o único Responsável Pelo uso desse livro Todo o conteúdo Incluindo textos Gráficos Imagens E informações Contidas nesse livro Ou no site É apenas para fins De informação Nós Não Nos responsabilizamos Por nada Tá E este é um aviso prévio Aí tu vira a página Aí tem a foto De uma criança Diz assim Nossa fã Está curada Tipo Uma página De Meio parágrafo Uma fala De meio segundo Num vídeo Tu diz Eu não Assumo Responsabilidade E aí tu Páginas E páginas E páginas Tacando-lhe lá A cura Para o autismo Que não é uma doença Então não tem cura Tá gente Mas enfim Para vocês entenderem Faça Esse paralelo Eu começo Meu vídeo Falando Gente Tudo que eu falo Aqui Eu tenho responsabilidade São análises Básicas E aí 40 minutos De vídeo Tacando lenha Na fulana Que supostamente Traiu o ciclano No beltrano Que está com raiva Do ciclano E aí aqueles comentários Descendo ódio E tudo isso Dizendo que é carimbado Carimbo científico Eu acho Sem comentários Não vou achar nada Vou deixar para vocês Os comentários Vou me Eximir Da responsabilidade E vou tacar fogo Nos outros É isso que acontece Nesse tipo de conteúdo Ah eu não estou Responsabilizando ninguém Eu não estou falando Que é uma verdade Mas todo o público Está entendendo Aquilo ali Como uma verdade Sem contar Que o que me incomoda Muito E principalmente É a análise De vídeos Envolvendo crianças Envolvendo vulneráveis Envolvendo pessoas Que passaram Por situações Horríveis Horríveis Tá Foram vítimas De crimes E principalmente Discursos Machistas Misóginos Tá Esse tipo de coisa Eu acho Triste E eu já vi Demais Ah vamos analisar Fulana Que talvez traiu Fulano E taca Discurso machista Então O que eu tenho Para falar é Microexpressões faciais São uma ciência Não Um dia foram Nos anos 70 Hoje é obsoleto Não é mais considerada Ah pode ser Que tenha um grande Número de acertos Pode ser que sim Dentro de uma cultura E de um contexto Bem específico Então seria uma ciência Que não considera Outras culturas Uma ciência Meio eurocêntrica Ou Estadonicêntrica Né Etnocêntrica Então a gente coloca Uma cultura Como a cultura Soberana Que vai definir As emoções De todas as outras pessoas Então é isso Que eu tenho Para falar Ciência obsoleta Que está Um passo De ser uma Pseudociência Quando o discurso De algumas pessoas Já não é um discurso Pseudocientífico Será que fomos enganados Pela metafora Nesse tempo todo Até o presente momento Ele não se pronunciou Sobre o caso Mas se você curtiu E quer mais atualizações Sobre essa notícia Deixe o seu like aqui Por favor E se inscreva no canal Para receber as notificações De quando novas atualizações Surgirem Agora eu deixo com vocês Aqui embaixo Nos comentários Tamo junto Tchau